O que você está ouvindo esta palavra, eu vou oferecer para todo aquele que crer, eu vou oferecer para todo aquele que aceitar o meu convite, um banquete real, vou servir para que você saiba que este é o rei da glória, alguém aí está dizendo, mas eu sou tão pequenininho, eu tenho tantos defeitos, eu tenho tantas imperfeições, eu sou um moço que quanto mais quero ser crente, menos eu sou, os vasos não eram iguais um ao outro, tinha vasos bonitos, outros talvez meio disforme, alguns meio diferente, mas todos receberam o mesmo vinho, a mesma porção, da mesma origem, não importa quem você é, aonde você está, que jeito você está, não importa, o teu vaso não é igual a este irmão, não é igual àquele irmão, nem àquela irmã, nem a do teu pai, nem da tua mãe, nem ao do teu ancião, do teu cooperador, daquele outro homem, daquela outra mulher, não, é um diferente do outro, e o rei te manda falar isso, eu te amo do jeito que você é, desse jeito que você é, é a forma que Deus te ama, só receba a porção deste vinho real, glória ao nome do Senhor, e aprenda a desfrutar das belezas de Sião, olha para a glória, olha bem para esta glória, que está no céu, de repente, o dono de tudo isso, olha para o seu povo no jardim e diz, além do vinho, manda promessa com novas línguas, além do vinho, dá o dom da palavra, com excelência na ciência, na sabedoria, além do vinho, dá a piedade, dá a sabedoria, dá o conhecimento, além do vinho, dá o discernimento, vocês estão preparados para receber este banquete real? A fortaleza de Susana de Açoeiro se torna pequena, para aquele ajuntamento que Deus está fazendo aqui e agora, glória ao nome santo do Senhor, você pode estar com as suas vestes rasgadas, aqui neste reino tem roupas novas, a tua casa, a tapeçaria está toda rasgada, diz o Senhor, eu posso trocar a tapeçaria da sua casa, e trocar a sua honra, trocar o seu moral, o seu caráter, trocar o seu nome, aleluia, e limpar a sua vida, é uma palavra de reunião de jovens e menores, mas ela vai entrando entre as crianças, jovens, adolescentes, de mais idade, e dizendo para essa irmandade que está ouvindo esta palavra, beba do vinho, do vinho real, que é a sã doutrina, a honestidade, o temor a Deus, a pureza, aquele caráter cristão, afastando-se do mal e da aparência do mesmo, não praticando as obras do mundo, e nem a perversidade do pecado, e receba a sobremesa deste banquete, que te diz, Deus te ama, aonde você estiver agora, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que esta glória, esta presença, esta virtude de Deus, possa alcançar este mundo.